Hoje dentro desse evento que nós estamos tendo aqui em Itiquira, dessa entrega de obras por parte do município e esse plano de investimentos, nós temos um repasse do antigo prédio ali do fórum para a Polícia Militar, onde vai ser o destacamento da polícia. O que o senhor falasse para a gente desse momento aqui de Itiquira? Sim, é um importante momento para o município de Itiquira, principalmente no que tange ao campo da segurança pública, onde o senhor prefeito municipal Fabiano Dalavala vai entregar o antigo prédio do fórum do Poder Judiciário para a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. É uma parceria entre o município de Itiquira e o governo do Estado do Mato Grosso, onde a prefeitura se responsabilizou em fazer a reforma daquele prédio para que entregue de forma adequada e salubre para que os policiais militares, juntamente com o projeto da Guarda Mirim, que será implementado aqui no município, possam utilizar aquele prédio. Para a segurança pública é um ganho, para nós da Polícia Militar é um ganho maior ainda, porque nós teremos instalações muito melhores do que as que nós estamos usando hoje, e com certeza quem ganha com isso é a população. Quando o policial militar está bem instalado, nós temos um quartel mais organizado para receber a população e também um quartel mais organizado para receber os policiais militares que estão de serviço. E, consequentemente, o resultado vai sair no policiamento ostensivo e repressivo nas ruas do município de Itiquira e do distrito de Ouro Branco. Facilita também a hospedagem de policiais quando existem esses eventos grandes aqui no município, coronel que vem, equipes de fora, mais policiais, além do efetivo que nós temos aqui, facilita também para que esses policiais sejam bem acomodados, né? Sim, desde o último dia 7 de julho, o senhor governador do estado, juntamente com o nosso comandante-geral, coronel Mendes, autorizou as operações da Jornada Extraordinária, onde os policiais militares de folga podem prestar o serviço aqui na cidade. Então, os policiais vêm, como você disse, vai ter um alojamento para que eles possam pernoitar. O pessoal que vem da Patrulha Rural para dar o apoio na região também pode se acomodar nesse local. Então, como eu disse, é um ganho para toda a Polícia Militar. Nós queremos agradecer essa parceria do município de Itiquira com o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, mais especificamente a Polícia Militar, com a entrega e a reforma desse prédio, para que, dentre 90 dias, nós podemos mudar e assumir aquele local e representar bem a Polícia Militar aqui no município de Itiquira. O senhor falou a respeito do projeto da Guarda Mirim aqui. Que o senhor falasse para a gente como é que vai funcionar, se o senhor já tem uma ideia, já existe algum lugar que foi implementado, a partir de quando vai começar a funcionar aqui em Itiquira? Olha, alguns municípios do estado de Mato Grosso já existem a implementação, né, desse projeto da Guarda Mirim, juntamente com a Polícia Militar. O projeto aqui foi desenhado pela própria Prefeitura, foi apresentado iniciativa municipal, nós acatamos de pronto esse projeto, nós temos que aguardar a entrega do prédio para ver como que a Prefeitura vai formatar esse projeto. Porém, é claro que as crianças, os adolescentes, terão educação moral e cívica, terão questões cívico-militares, instruções, alimentação, no seu contraturno de horário, com o apoio de um graduado e de um oficial da Polícia Militar, juntamente com essa parceria da Prefeitura Municipal de Itiquira. Seria uma atividade extracurricular, né, Coronel? Tem ideia de que idade, mais ou menos, a criança já vai poder participar? Então, como eu disse, isso aí vai caber à Prefeitura fazer essa organização através da Secretaria de Ação Social.